Boa tarde, aqui quem fala é a Samanta da HS Crochê, e hoje a gente vai dar continuidade na nossa capa de liquidificador. No vídeo anterior eu mostrei como é que começa essa parte, e hoje eu vou continuar mostrando pra vocês. Ó, aqui vai fazer três, quatro, cinco correntinhas, vai preencher essa parte com quadradinho mesmo, que é duas correntinhas de separação e um ponto alto. 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 Chegou aqui, né? Agora aqui, nessa parte, tá vendo que só tem dois quadradinhos preenchidos? Esse terceiro aqui, a gente vai preencher agora ele. É duas correntinhas no meio e duas fora. Aí dá quatro pontos altos, tá bom? Ó. E aqui, você vai preencher também, em cima, cada um ponto. Você vai preencher com ponto alto. E você passa por dentro a sua linha e a agulha, tá? Do ponto, pra ficar um dentro do outro entrelaçado, tá bom? Ó. Pra ficar assim, ó. Aqui é o que não tinha. Aí, a gente preencheu ele agora. Agora, você faz duas correntinhas e um ponto alto aqui. E... E vai repetir esse aqui. Esse aqui, a gente vai deixar ele só preenchido até os dois mesmo. Os dois quadradinhos de baixo. Assim, ó. Ficou faltando um aqui, peraí. E... Preencheu os dois bonitinhos. Agora, a gente vai fazer... Repetir aqui na frente. Os cinco quadradinhos, a gente vai encher... Vai deixar sem encher. Ó. Duas correntinhas de separação e um ponto alto. Ó. Sempre passa por dentro. Assim, ó. Deixa eu ver se vai focar. Por dentro, ó. Você vai puxar a linha e fazer o ponto. Pra ele ficar assim, ó. Aí, você fez... Os cinco quadradinho. Esse aqui, você vai preencher ele. E aí, você vai preencher ele. Aqui. Vai continuar da forma que está. Que é os dois... Aqui é os oito, né? Oito pontos altos. Que é equivalente dois... Dois... Grupinho de... Dois quadradinho. Se você encher, dá oito pontos altos. E aí, você enche... Preenche... Esses dois. Ó. Aqui, você vai fazer a mesma coisa. Não tem segredo, tá? O que você fez aqui... Desse lado. Você vai fazer... Desse lado, tá bom? Vou... Continuar... Dar a volta no trabalho. E já volto. Pra mostrar como é que ficou. Ficou assim, ó. Agora, a gente vai continuar aqui nessa ponta. Três... Quatro... Cinco... E um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Ó. Quatro pontos. Agora, aqui, a gente vai continuar repetindo. Essa parte aqui, a gente vai repetir esse. Vai continuar preenchendo aqui essa ponta. Mesma coisa. E esse outro também. E esse outro também. Você vai fazer isso aqui. Vai repetir esse. Vai repetir esse. Vai repetir. Toda essa parte aqui. Os cinco quadradinhos. Até o final. Vai fazer, tá bom? Eu vou dar a volta no trabalho. E já vou mostrar como é que ficou. Ficou assim, ó. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. O vídeo não fica grande. Eu vou parando por aqui. E no próximo vídeo, eu vou continuar mostrando a parte que falta do liquidificador. Muito obrigado. Que vocês tenham uma ótima tarde. E fiquem com Deus. E aí, o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.